Como os perfis arrojado e conservador reagem diante da economia? Uma visão assim, conservador, enfim, tem uma política muito, de fato, bem menos associada a risco. Então, você vai ganhar basicamente o que é a taxa básica de juros da economia, e o arrojado tem aquele viés de ter uma volatilidade maior, a pessoa pode, eventualmente, até no mês. Quer dizer, todos os perfis no extremo podem perder dinheiro no mês, mas o arrojado é mais propício a isso. De maneira geral, se a perspectiva da economia é favorável, é bastante provável que os perfis mais arruscados vão bem. Se a economia não está bem, fica muito difícil você ir bem, porque você vai escolher ativos que têm maior risco, e, portanto, eles refletem, os preços vão refletir o ambiente macroeconômico, e se o ambiente macroeconômico é ruim, é bastante provável que, não é regra, mas é bastante provável que os perfis de maior risco vão pior. Legenda Adriana Zanotto